Gente, eu estou trabalhando na Praça José de Luta Costa, Ipatinga, lá tem plantas que curam hemorroida com 3 dias, tem plantas que curam úlcera, gastrite, tem planta que cura tosse, a planta quase ninguém tem porque é segredo do laboratório, erva grossa cura qualquer tosse, eu estou no centro de Ipatinga, eu vendo plantas medicinais e eu não divulgo porque eu trabalho humildemente no centro de Ipatinga, gente, a cura da hemorroida está na planta, tomando um suco de planta, com 3 dias começa a aliviar o problema da hemorroida, com uma semana soma os caroços da hemorroida, chama, soma a infecção, sai da infecção, fala aí, eu não volto quando erro, por que eu não erro? Não volto, porque tem que mostrar imperfeição no ser humano, quando a gente está distraído, por que tem que voltar? Eu não sou melhor do que ninguém, as plantas curam, do jeito que eu estou começando, eu quero que todo mundo comece também, mas eu não estou aqui para mostrar as marciais, coisas, é porque vocês gostam de ver um chute, de uma brincadeira, de rodar um mutiaco, não, a minha importância, que eu queria, é que vocês aprendessem a usar plantas medicinais, tipo o folha de...